Fala galera, beleza? Se você clicou aqui nesse vídeo, eu tenho certeza que você aí do outro lado quer saber se o Hacker Aviator realmente funciona ou se esse robô é mais um golpe, mais uma ilusão que a galera fica prometendo. Então, se você não quer cair em nenhum tipo de golpe, não quer perder o seu saldo de dinheiro, assista até o final. Eu vou trazer a minha experiência com o Hacker Aviator, eu vou trazer os meus resultados. Vou fazer uma operação através do Hacker Aviator pra você tá vendo, tá? Então, assista com atenção, porque além desse vídeo ser bastante explicativo, ele vai ser bem direto ao ponto. Então, eu não vou enrolar muito aqui, não vou ficar criando muita historinha, tá? Eu vou direto ao ponto, que eu sei que é isso que vocês querem. Pessoal, seguinte, tá? O Hacker Aviator é um robô que ele faz ali um mapeamento, ele faz uma análise e te manda ali uma probabilidade de 90 a 97% de assertividade. É isso mesmo, tá, pessoal? Mas, entendam uma coisa, tá? Muitas das pessoas que começam nesse mundo de jogos de cassino, eletrônico, eu mesmo, quando comecei, achava que o jogo da Aviator era um jogo de azar, tá? Mas, pessoal, o jogo da Aviator não é um jogo de azar. Porque vocês têm que pensar comigo, ele é um jogo eletrônico, tá? E como qualquer jogo eletrônico, ele pode ser lido. Mas não lido por nós, seres humanos, pessoal. É isso mesmo, pessoal, se existe um programador pra criar o jogo, tá? A plataforma com os jogos, existe um programador pra criar um sistema pra conseguir ler um padrão daquele jogo. Lógico, a assertividade dele é de 90 a 97%. Quer dizer que você vai acertar todas? Pessoal, não, tá? Não faz milagre. Você tem que entender que sim. O robô, ele tem uma boa assertividade, ele manda bastante acertos, mas ele erra também, pessoal. O robô também erra. Vamos ser justos, pessoal, sem mentiras. E o que que acontece? Só que os acertos deles é maior do que os erros, tá? Eu fiz testes, esses aqui foram os meus resultados durante um mês pra vocês verem com o Hacker Aviator Operando na Estrela Bet, tá? Eu fiz uns testes durante um mês pegando cinco entradas por dia. Pessoal, das cinco entradas que eu pegava por dia, no máximo ali eu tinha dois Red. No máximo, dois Red. Tinha dia que eu não tinha Red, pra você ter noção. Mas é aí que vai entrar o gerenciamento de banca de vocês, o nível de consciência de você estar apostando, estar ali conseguindo ter resultado, tá? e estar sabendo sair e entrar e não ficar na afobação de vou apostar toda hora, toda hora vou colocar dinheiro, porque é aí que tá o problema, pessoal. Você tá acertando toda hora. Aí o que que você faz? Ah, vou tacar todo o meu lucro agora, porque eu sei que vai acertar. Aí você vai lá e pum, pede. Então, entendam que a consciência de vocês também é certa, porque é um jogo de aposta, por mais que você tenha um robô que te aceitima de bastante assertividade. Pessoal, pra vocês terem noção, eu vou fazer uma operação pra vocês, e antes de eu fazer essa operação, eu vou dar um alerta pra vocês, tá? Pessoal, devido à fama do Hacker Averator, é um robô que tá muito famoso, ele tá muito grande, muitas influências, muitos anúncios na internet, tem muitos golpistas se aproveitando, clonando o site, eles botam o valor muito abaixo, a página é idêntica, você compra, não recebe nada, não tem acesso, não tem nada, ainda perde seu dinheiro, ainda tem seus dados clonados por golpista. Então, pra evitar que vocês caíram em algum tipo de golpe, eu vou deixar o site oficial com garantia, o suporte, que é de extrema importância, onde você pede atualizações do robô e estimando, aqui na descrição desse vídeo, no primeiro comentário fixado, pra você tá acessando de forma correta, aonde que eu acessei de forma correta, e não perdi meu dinheiro em investir, e tô tendo bons resultados, descrição desse vídeo, primeiro comentário fixado, acessem, e agora, a operação com o Hacker Aviator, porque eu prometi, e se eu prometi, eu tenho que mostrar, tamo junto. Rapaziada, tô aqui no Hacker Aviator, vou mostrar pra vocês aqui, a gente vai dar uma entrada aqui, vamos ver lá, se realmente, esse Hacker Aviator, ele hackeia o aviãozinho, se bateu 1.54 lá, é porque deu green, então vamos ver, se liga só, 1.5, tá? 1.5. Deu green, rapaziada, lá, deu green.